Não, não, riu-se Beregund, não sou capitão. Não tenho nem cargo, nem patente, nem autoridade, já que sou só um simples homem de armas da Terceira Companhia da Cidadela. Porém, Mestre Peregrin, ser apenas um homem de armas da guarda da Torre de Gondor é algo que traz valor na cidade, e homens assim têm honra no país. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Beregund, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Beregund, filho de Baranor, era um soldado de Gondor, guarda da Cidadela de Minas Tirith. Tinha dois filhos, chamados Bergil, que tinha 10 anos de idade na época da Guerra do Anel, e o mais novo, Borlas. Quem acompanha o TT há mais tempo já deve estar familiarizado com o personagem Borlas, pois ele é um dos personagens da continuação inacabada de O Senhor dos Anéis, que se chama A Nova Sombra, e se passa na Quarta Era. Já tem vídeo próprio sobre isso aqui no canal. O nome Beregund pode ser derivado do significado de Beren, ousado, e Gond, pedra. Significaria algo como Pedra Valente. Ele provavelmente recebeu o nome do regente com o mesmo nome. Os antepassados de Beregund eram dos Vales das Montanhas Brancas, e, antes disso, viveram em Ithilien. Beregund era membro da Terceira Companhia da Cidadela. Ele admirava Farmir e o via como um bravo guerreiro e um grande líder. Beregund não viajava para fora de Minas Tirith com frequência, mas entendia a ameaça que Sauron representava para a cidade. Na manhã do dia 9 de março de 3019 da Terceira Era, Beregund foi designado para ajudar Peregrin Tuk, que acabara de se tornar um guarda da Cidadela. Como Beregund nunca havia encontrado um hobbit antes, ele estava ansioso para conhecer Pippin, e ficou surpreso que o pequeno parecia muito com uma criança, mas havia enfrentado mais perigos do que a maioria dos homens de Gondor. Durante a Batalha dos Campos de Pelennor, Beregund estava de guarda como sentinela no portão da Cidadela. Pippin correu para dizer a ele que Denethor estava tentando queimar Faramir vivo. Beregund sabia que seu dever de proteger Faramir era mais importante do que permanecer em seu posto, então ele correu para seu capitão na Rua Silente. O guarda da rua não o deixou passar, e Beregund foi forçado a matá-lo para que ele pudesse entrar. Ele se arrependeu de sua decisão, mas foi forçado a agir rapidamente. Mais dois servos da guarda de Denethor foram mortos enquanto tentavam acender a pira funerária. Ele ficou nos degraus com a sua espada para afastar o resto até que Gandalf chegasse. Pois ali estavam os serviçais de Denethor com espadas e tochas nas mãos. Mas no alpendre do degrau superior, postara-se Beregund, sozinho, trajando o negro e prata da guarda. Mantinha-os distante da porta. Dois já haviam sido abatidos por sua espada, manchando os fanos com seu sangue. E os demais o amaldiçoavam, chamando-o de proscrito e traidor do seu mestre. Depois que Faramir foi resgatado, Denethor ainda não desistiu e sacou uma faca para tentar matar seu filho. Mas Beregund deu um passo à frente para bloquear Denethor, que então desistiu e ateou fogo em si mesmo e morreu. Depois de ajudar a carregar Faramir para as casas de cura, Gandalf deu a chave da porta fechada para o ferido Faramir. Beregund ficou de guarda sobre Faramir nas casas de cura e estava presente quando ele acordou. Por fim, alcançaram a porta do regente, e Beregund olhou o porteiro com pesar. Sempre hei de me arrepender deste feito, comentou ele. Mas fui tomado por uma loucura de pressa, e ele não me escutava, mas sacou a espada contra mim. Então, tomando a chave que arrebatara do morto, fechou a porta e a trancou. Agora esta deve ser dada ao senhor Faramir, disse ele. Pippin e Beregund serviram sob o comando de Imrahil, na Batalha do Morannon. Quando um chefe Troll atacou suas fileiras, Beregund ficou atordoado e quase foi morto, mas Pippin conseguiu salvar o amigo matando o Troll, que caiu em cima dele. Após a coroação de Aragorn em 1º de Maio, Beregund foi julgada por deixar o seu posto e por matar os guardas de Denethor em solo sagrado. A pena seria a morte, mas o rei mostrou misericórdia, pois as ações foram feitas por amor a Faramir, e Beregund foi meramente proibido de retornar à Cidade Branca novamente. Então o sangue abandonou o rosto de Beregund, e ele foi golpeado no coração, e inclinou a cabeça. Mas o rei disse, E então Beregund, percebendo a clemência e a justiça do rei, ficou feliz, e ajoelhando-se, beijou-lhe a mão e partiu em alegria e contentamento. E Aragorn deu a Faramir Ithilien como seu principado, e mandou que morasse nas colinas de Emyrden, à vista da Cidade. Por sua bravura em batalha, Aragorn o nomeou Capitão da Guarda de Faramir, que também era chamada de Companhia Branca. Mais tarde, ele foi morar em Emyrden, em Ithilien, para servir seu senhor Faramir, o novo príncipe de Ithilien. E então é isso, pessoal. Beregund, apesar de ter ido contra o protocolo, acabou conseguindo alcançar um bem maior. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentolk.com.br Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvore ou ouro e tenham acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho